Volto a ser criança Quando você dança Festa no meu coração E toda criança Traz a esperança De amor e união Você Que nasce, cresce e fortalece em mim Você Meu ponto final Você Se Deus me der esse poder Fazer você Minha missão Eu te conto Quinto sonho A dor E será Só felicidade Escudo da maldade O amor invade Fim de uma saudade É prioridade Esse nosso bem querer Esse nosso bem querer Quero liberdade Quero lealdade E fidelidade Tudo de verdade Sair na cidade De mãos dadas Estou Você Que nasce, cresce e fortalece em mim Você Você Meu ponto final Você Se Deus me der esse poder Poder Fazer você Minha missão Eu Eu te conto Eu te conto De verdade De verdade Sair na cidade De mãos dadas Com você Você Se Deus me der esse poder Poder Fazer Poder Poder